A todo mundo que ficou esperando bater agora, a banda mais romântica do Brasil está aqui no palco. Em nome do Diploma Show, Escalão Produções, TA Entretenimento, Tiago G. Parque. Tá vindo aí, Iara Tchê, Daniel Almeida, Alessandro Costa e a banda mais romântica do Brasil, Desejo de Menina. Somos nós, a mais romântica do Brasil, há mais de dois anos. A Teresina! A Teresina! É loucura, o que eu sinto é paixão favorável. Satisfaz o meu desejo de amar e assassina com seus beijos. Me pedi só pra te encontrar e o quê? É loucura, o que eu sinto é paixão. Satisfaz o meu desejo de amar e assassina com seus beijos. É demais! É demais! É demais! Demais! Oh, meu Deus! É demais! Você é demais! Jogo um charme pra mim Fico assim, te pedindo mais E é loucura O que eu sei, o que eu sei Solta a voz que eu não vi bem Satisfaz o meu desejo de amar Vem me saciar com seus beijos É demais Vocês são demais É demais Tem mulher solteira aqui hoje? Pode pensar na guitarra Hoje a pau Muita mulher bonita Muita mulher solteira Agora eu vou deixar com vocês Só vocês, só vocês Vamos cantar agora, vai É paixão Satisfaz o meu desejo de amar Quero ouvir Você é demais Você é demais É demais Você é demais Mãozinha pra cima Me ajudem nessa canção Anibarby tá de férias Eu falei Te tirar da cabeça Eu ando mal Achando que isso tudo é normal Mas não é eu Não posso merecer Tanta dor Encontrei Alguém que por um tempo Até me fez sorrir Mas é que o coração Não quis admitir Outra pessoa No seu lugar Meu bem, eu já não posso Soportar Porque morro de saudades De você De você Amar demais Eu não quis assim Se fosse só por mim Eu dava um jeito Dava um fim Pra te tirar daqui De dentro De dentro de mim Desejo Desejo De menina Encontrei Alguém que por um tempo Até me fez sorrir Mas é que o coração Não quis admitir Outra pessoa No seu lugar Meu bem, eu já não posso Soportar Porque morro de saudades De você De você Obrigada, Marcos Um beijo Amar demais Pra te tirar daqui De dentro De dentro de mim Eu paro pra pensar Lembro de você E eu não quero mais lembrar Pra não continuar Sofrendo por amar Amar demais Eu não quis assim Se fosse só por mim Eu dava um jeito Dava um fim Pra te tirar daqui De dentro De dentro De dentro De mim Nunca esqueço de que Não virem as costas Porque vai se arrepreender Fundo gira Sem chegar A nenhum lugar Seja humilde Então pare Pra pensar Na hora da tristeza Que enxugou Seus lágrimas Te abraçou Te deu conselho Te alertava E você Chorava O tempo passou Seu motor de cor Pediu Quem não me conhece Não me valorizou O tempo passou Seu motor de cor Fingiu Quem não me conhece Não me valorizou Vou fazer o que? Nada Pra mim Vai lembrar De mim Quanto mais precisar Vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Quanto mais precisar Vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Quanto mais precisar Vai lembrar de mim Nunca esqueça de quem ajudou você Não vire as conchas Por quem vai se arrepender O mundo gira Sem chegar A nenhum lugar Seja humilde Então pare pra pensar Na hora da tristeza Que enxugou Seus lágrimas Te abraçou Te deu conselho Te alertava E você Chorava Aqui O tempo passou Vai lembrar de mim Quanto mais precisar Vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Vai lembrar de mim Quanto mais precisar Vai lembrar de mim Quanto mais precisar Obrigado. Gosto de maçada e um cheiro de orégua, algo que eu sempre fiz pra ver. Vou dizer que a Deus tenho que agradecer, meu amor por conhecer você, e você tem escolha e da mim, então. Gosto de maçada e um discípulo, desejo, realizo, pra que eu te escuto, confio, eu te aqueço, na chuva, te protejo, e tudo te concedo, porque o meu amor vai ser só pra você. Deixou pra você, deixou pra você, pra você, desejo, realizo, e tudo eu gosto em você, o seu jeito me faz ver. Te amar é simplesmente, ou demais, ou demais. Gosto de maçada e um cheiro de orégua, algo que eu sempre fiz pra ver. Vou dizer que a Deus tenho que agradecer, meu amor por conhecer você, e você tem escolha e da mim, então. Gosto de maçada e um cheiro de orégua, algo que eu sempre fiz pra ver. Gosto de maçada e um cheiro de orégua, algo que eu sempre fiz pra ver. Gosto de maçada e um cheiro de orégua, algo que eu sempre fiz pra ver. Gosto de maçada e um cheiro de orégua, algo que eu sempre fiz pra ver. Gosto de maçada e um cheiro de orégua. 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 É assim, ó Vai Que dessa vez eu não vou mais chorar É o quê? Eu disse, foi isso Cansei de correr, eu lavei minhas mãos O amor que eu plantei só colhi ilusão Só sinto por você que vai me perder Que vai me perder Vai me ver passar com o novo amor Vai querer voltar Dizer que sem amor vai ser tarde demais Porque é que se paga Tudo que se faz É assim, querida Calou, produção está comigo, meu querido Rios Um beijo especial Você e sua esposa linda, Raquel Galera do Super Top Um beijo Vai Que o quê? Vai, não, eu quero ver, viu? Vai, não, eu quero ver Que dessa vez eu nem vou mais sofrer Está apaixonado Bebei a rasteira, mas sei levantar Vocês estão sofrendo De tanto apanhar aprendi Só sinto por você que vai me perder Querido, já me perdeu Vai me perder Vai querer voltar Vai querer voltar Vai ser Vocês já sabem O nome do meu bater é Creu do Áviles Ele vai segurar E a galera vai cantar É assim Vai me ver passar Amiga linda É a hora que você diz que não quer mais Porque quando a mulher é bonita e boa Ela tem que se valorizar, meu bem Vai me ver passar Oh, novo amor Oh, querer voltar Dizer que se enganou Vai ser tarde demais Aqui se paga Tudo o que você faz Quem gostou Faz barulho que eu gosto Me ajudem nessa aqui Comecei 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 Pra te ter Fiz um pedido E eu sei Por onde andei Aprendi Mediquei De coração Franklin, meu amor Um beijo pra você Em nome da Anne, viu? Por onde andei Oh, amor Me deixou aqui Nessa esquina abandonada Na fria madrugada Sozinha na calçada Meu querido Júnior do Gás Vais Eram vocês Na minha vida E brilhar no céu com emoção A luz na minha direção Era você Era você Na minha vida Deseja no céu com emoção Desejo de mim Pode mensagem no violão Final dos pecados O amor O amor Me deixou aqui Nessa esquina abandonada Nessa esquina abandonada Sozinha na calçada Vais Vais Era você Na minha vida Eu vi Brilhar no céu com emoção A luz na minha direção Era você Na minha vida Eu vi Eu vi Brilhar no céu com emoção Era você Você de novo, hein? Como diz a Anne Eram vocês Nas nossas Vidas Obrigada Morena Chilo Só quem tá feliz grita aí Anda, anda As gravações vão merecer Deus Amigo Boca do Zezinho Sendo educais Eu pensei em comprar Só pra chamar Só pra chamar Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu pensei Eu sei Uma vitada de romance Meu bem Eu tô pedindo a tua mão Amigo Tiago Aquele abraço Numa noite no ar Ou na manhã de um domingo A beira-mar Falei mensagem de vez pra você Assiste comigo na igreja no papel Vecido branco Você tá solta aí, né? Você tá solta aí, né? Liga sim pra mim Sim pra mim Prometo sempre ser Na dor Tá sofrendo demais aqui É o que mais sofre da banda Lhe juro ser fiel É o nosso encontro Na alegria Felicidade bem dobro E eu comprei Uma casinha tão modesta E eu te dei Você não liga pra essas coisas Te darei Tanta riqueza de uma vida Que é o meu amor Top desejeiros Família e desejo Paixão fatal O mundo inteiro Beijo, viu? Beijo, beleza Fazer o seguinte Fazer o seguinte Só você Só você Vai Então Diga sim pra mim E o que? Deixa só eles Deixa só eles Então, então Uma manhã Diga sim pra mim A fecha de vocês Vai E aqui Pra sim Diga sim pra mim E aí Ei, ei, ei Ei, ei Tá Alessandro Chega pra cá, vem Banca do Zezinho Gravando tudo ao vivo Esse Zezinho Segura, Zezinho Chorrão Top desejeiros O dia inteiro Beijo, paixão fatal Nada é para sempre Amor Hoje estamos dividindo A mesma lua Quem sabe quem tá Senta a voz E amanhã Quem sabe Amor Já haverá Uma paixão Uma aventura Diz aí Quero ouvir, vem Ninguém sabe Amor Onde levam os caminhos Dessa estrada Não, não Mas vou arriscar Vou abrir todas as portas Te quero, amor Eu quero sim Eu prometo Eu te dou Minha palavra Espera, amor Eu só penso em voltar Pra nossa casa Nossa casa Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Toda madrugada Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Sim! Essa é a mais romântica do Brasil! Somos como areia Somos como céu e lua Carne e unha Alô, Kaline! Kaline Souza! E essa história de nós dois É tão linda como nunca ouvi nem o mar Diz assim Ninguém sabe, amor Ninguém sabe Diz Não, não Mas vou Eu vou Vou abrir Te quero, amor Eu quero sim Minha palavra Isso é amor Eu só penso em voltar Pra nossa casa Diz assim Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Toda madrugada Juntos, guys! Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Toda madrugada! Show! Música 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 Vai sentir falta da luz quando escurecer Vai sentir falta do sol Se me deixar ir O sol vai saber que é feliz quando a dor chegar E na estrada vai sentir a falta do seu lar Vai sentir a minha falta se me deixar Música Não, não me deixe ir Música 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 Vamos de mais sucesso Eu vou agradecer A Calor Produções Alessandro Costa Vem Te amar assim Música É como o raio de sol Que reflete em mim Como folha nova Que nasceu ousar de sol Que nasceu ousar de ver Eu te procurei Eu não te deixo com nada Valeu E tudo o que eu passei Ou não Eu já não quero Nem lembrar Diz É como o raio de Você brilhou Ou como um dia depois Ou de uma noite sem fim É como o raio de sol E tudo iluminou Você me deu calor Me ensinou Amar assim É como viajar Num foguete pro céu É como ver a luz Numa bola de papel Pobre de quem não sabe Que amar é tão bom Eu não te deixo com nada Valeu E tudo Ou não Eu já não É como o raio de sol Você brilhou Ou como um dia depois Ou de uma noite sem fim É como um raio de sol E tudo iluminou Você me deu calor Me ensinou Tem mulher solteira aí Eu quero tudo com você Solta a voz Quero ouvir Vai Você brilhou pra mim Ou como um dia depois Ou de uma noite sem fim Ou de uma noite sem fim É como um raio de sol Você brilhou pra mim Você brilhou pra mim Ou como um dia depois Ou de uma noite sem fim É como um raio de sol E tudo iluminou E você me Solta a voz Quero ouvir Te amaram assim Alô Jean Vamos apaixonar Vamos no clima Teve gravação Esquanto no Zezinho Amiguita no Tchum Coisas assim Acontecem sim Mas eu nunca imaginei comigo Algo irreal Sacode Jairo ali Que ele tá em apuros Entro no meu quarto Violão largado E um papel de bombom do lado Onde escondido tem o coração Escrita eu e você Quem sabe pode ser Mas não demora Perceber Perceber Eu gosto muito de você De você Mando sinais pra você Talvez me Talvez me Tiago Zepardo Mando sinais pra você Talvez me notar Chico Neres Gravação está aí Mas eu nunca imaginei comigo Algo irreal Se tudo não foi tão Eu era apenas o seu amigo Entro no meu quarto O violão largado O violão largado E um papel de bombom do lado Onde escondido tem o coração Escrita eu e você Quem sabe pode ser Mas não demora Perceber Que que é? Eu gosto muito de você De você Você Mando sinais pra você Talvez me Mando sinais pra você Deixa eu apresentar você Já que vai Bora garotinho E ele tem uma dança Faz a dança Como é que a dança Safadinho, safadinho Agora esse aqui É super comportado Os caras que é o mais comportado Da banda Mas não demora E aperceber Aperceber Faz aí, vai Mando sinais Mando sinais pra você Talvez me Não dá Amigo Frank Paixão fatal Mando sinais pra você Mando sinais pra você Eu mando sinais pra você Talvez me Não dá Te agradecemos Te agradecemos Amigo Thiago E aqui Alguém aqui já bebeu de amor Alguém aqui já durmou porre por alguém Agora? Vamos lá Eu só puxo no seu tom Vai acabar comigo Vou e cheira A dose do Tô bebendo É sede que não passa Hoje eu vou Agora só quem tá baixando Canta de verdade Aqui vem Vou E aqui E aqui Agora sim Que é você É a dose do meu ponto fraco Tô bebendo Pouco cheio Hoje eu vou Hoje eu vou Rever meu gole de amor Meu gole de amor Minha amiga Cleide Lene de São Paulo Disse que todo mundo já aprendeu Então vambora Vamos lá Vamos valendo agora Olha aí Eu acho que leva o jeito pra te fazer Feliz então deixa Que se embriaga no meu prazer Bem beijar minha boca Beber mil goles de amor Assumo eu amo O gosto doce do seu sabor E agora? Paixão da forte Trasta da beleza Tô viciada em você Como abelha no mel E passo no céu Vou e cheiro Joga pra cima Que é você A dose do meu ponto fraco Tô bebendo Pouco cheio É sede que não passa Hoje eu vou Beber mil goles de amor Então amiga Você quer cantar que eu vou beber mil goles de amor É minha vez agora de tomar um Eu acho que leva o jeito pra te fazer Feliz então deixa Que se embriaga no meu prazer Vem beijar minha boca Beber mil goles de amor Assumo eu amo O gosto doce do seu Agora o arrocha Arrocha bem safadinho Vai Você pega aqui e arrocha Vai Paixão tá forte E traz tanta dependência Tô viciada em você Se mais prazer Como abelha no mel Só quem tá apaixonado Canta aí E o que? Ander, ander, ander Que é você A dose do meu ponto fraco Tô bebendo Pouco cheio É sede que não passa Hoje eu vou Beber mil goles de amor Pouco cheio É sede que não passa Hoje eu vou Beber mil goles de amor Mão goles de amor Vou enxerar Que é você A dose do Tô bebendo Pouco cheio É sede que não passa Hoje eu vou Beber mil goles de amor De novo, de novo Mara, amém Vou enxer A cara com seus beijos Claro Que é você A dose do meu ponto fraco Tô bebendo Pouco cheio É sede que não passa O que? Hoje eu vou O que é que vai? Todo mundo No goles de amor Quem gostou faz barulho Que a gente gosta Vocês estão de parabéns, viu? Ensaiadíssimos Vou levar vocês agora Em todos os lugares do Brasil Pro povo saber como é que canta essa música Gente, gostei, gostei Cleide Lennie ali arrochando Tô de olho, viu Cleide? Se se comporta Tô de olho em você também, viu Dona Leia? Se comporte Gostei, moço de óculos Você arrochou Eu vi você balançando aí devagarzinho Eu vi Ele foi pegando assim Eu vi, gostei Gostei, gostei Gostei, reparei A Luciana, né? Janaína A Janaína que veio escondida do namorado, né? Aí a banca do Zezinho tá gravando Fazeram aí Tão Cedência gravando tudo Chico Neres também Jana A Janaína veio escondida do namorado Ele não vai saber Ele não vai saber, viu Janaína? Marina, Ita e Francisco Um beijo Paixão Fatal tá com Um ano? Parabéns Um ano do Paixão Fatal Vai lá em parabéns Minha amiga Francisca Chiquinha Fez aniversário essa noite Merece os nossos parabéns A gente ama muito vocês Obrigada pela presença Você não merece ficar quieto Na sua Que o aniversário é dela Fica na sua Viu o zainho? Ó Vamos de mais música? Vamos dar uma volta comigo no tempo? Vamos Dar um passeio comigo? Então bora Que se marcou a sua vida Marcou na minha também, né? Que meninos românticos, gente Eu me perdi Sei Já não Sei nem mais quem sou Senti Te tocar É o que me faz sorrir E respirar Eu só Eu nunca te vejo Por isso aceito Eu aceito Digo não pra minha ação Digo sim pro meu coração Todo me agrada E você e nada Vai mudar o que eu sinto É o não Me vejo Longe de vocês E o meu mundo Pede a luz e a cor E é culpa do amor Digo sim pro meu coração Digo não pra minha razão Porque eu quero tanto, tanto Você perto E nada Vai mudar o que eu Sinto por você Nunca vai passar Te amar Me faz tão feliz Precisa agora ouvir Você dizer Que me ama E nunca vai me esquecer Se a questão de compensar Não sei preparar café Não entendo De futebol Acredite Acredite Eu sou fiel Esperando por vocês Eu jamais uso um relógio E para ser mais franca Ninguém pensa em você Como eu Como eu Ainda que pra você Ainda que pra você Se é questão de conversar Eu nunca durmo antes das dez Vou a missa aos domingos A verdade é que também Choro uma vez por mês Sobretudo quando é frio Comigo nada é fácil Já devem saber Me conhecem bem Me conhecem bem Cada dia que passar igual Eu não Não encontro a forma de dizer Eu amo você Inevitável Sempre sorri o que é melhor Quando faz de nós dois Não começa por si mesmo Você sabe a situação Aqui tudo está pior Pelo menos eu espero Não tente dizer isso Que não vai voltar Eu te conheço Eu te conheço Bem O céu E cada dia que passar igual Eu não Não encontro a forma de dizer Eu Eu amo você Você Inevitável Isso é desejo de menina A gente adora 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 Sempre soube o que é melhor Quando fala de nós dois Não começa por si mesmo Vocês são incríveis Feitos um pro outro É assim eu e você A gente combina Eu fico nas nuvens Basta você me olhar Não fico um dia sem te amar Eu também me sinto assim Muito preso a você Virgínia Parabéns pra você Ou que ninguém Deixa com vocês Só quem tá feliz Canta aí Te amar é meu maior prazer Eu sei que eu sonho Mas sei que você é real Eu não fico um dia amor Sem te amar Desejo Feitos um pro outro É assim eu e você A gente combina Até num jeito de ser Eu fico nas nuvens Basta você me olhar Não fico um dia sem te amar Eu também me sinto assim Eu também me sinto assim Você conseguiu fazer O que ninguém jamais conquistou Meu amor O meu mundo Eu te amo Eu te amo Me sinto no sonho Mas sei que você é real Não fico um dia amor Sem te amar Me sinto no sonho Mas sei que você é real Solta a voz Meu amor Meu amor O meu mundo Eu te amo Te amar é meu maior prazer Me sinto no sonho Muitos um pro outro Eu e você Te amar é meu maior prazer Parece um sonho Parece um sonho Mas sem você é real Eu e você Alessandro Costa Alessandro Costa Se eu te entreguei Se eu te entreguei A minha vida foi Porque eu acreditei Que me amava Solta a voz Tu me aceitasse Tu me aceitasse Como eu sou Mas eu notei E você mudou Ficou tão afastada Se ontem eu tive Um outro amor Foi no passado Acabou Passado É passado Mas esse teu silêncio Está me matando Mas esse teu silêncio Eu sei que temos Muitas coisas Pra falar Deixa de orgulho E vem logo me contar A gente conversar Não vamos perder tempo Com esse sentimento Ficando afastados Temos que dar uma chance É um coração O amor está do nosso lado E o passado E o passado É passado Diz Não diga não Essa música é pra dançar a voz Não diga que não te amei Não diga que não entreguei O meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei A minha vida foi Porque acreditei Que me amava Olha só E aí Tu me sentaste Como eu sou Mas eu não tenho Você voltou Ficou tão afastada Se ontem te viu Outro amor Foi no passado Acabou Passado É passado Mas esse teu silêncio Está me matando Sei que temos muitas coisas Pra falar Deixa de orgulho E vem logo me encontrar Pra gente conversar Nós perdemos tempo Com esse sentimento Ficando afastado Temos que dar uma chance E ao coração O amor está do nosso lado O passado É passado Não diga não Não diga não Vamos perder tempo Com esse sentimento Ficando Ficando afastado Temos que dar uma chance E ao coração Que o amor está do nosso lado E o passado E o passado É passado Não diga não 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 O barulho dos carros me incomoda Perdi minha vontade, perdi meu ar Isso aumenta a minha dor Quilômetros mais E quando eu fico aqui, você se vai É só noite, as estrelas não se vão O coração é a fé, se canto em mim Mas hoje eu sei, não vou aguentar Não te desonar, não te desonar Estão se amou sobre o meu bem Tenta me inspirar, já não forarei Não te desonar, não te desonar, não te desonar Não sei, você que me ensinou A tempestade, buscando em algum lugar A minha parte, aonde eu posso então fugir Onde você não basta E ser feliz, vou viver Mesmo sem você estar Já não, curarei tua sorda Quando hoje anoitecer Não estarei, não estarei para ouvir Suas histórias roucas, não Pois você tem medo de sentir Pois você é alegre para sonhar E perdermos a dor E não vou mais acompanhar Os seus passos Seus passos, deixe a vida agora Com vocês, já não Não estão para ouvir Suas histórias roucas, não Pois você tem medo de sentir Pois você é alérgico a sonhar E perdermos a dor E perdermos a dor Que você é alérgico a mão Desejo Vocês estão muito assanhados Daniela, obrigado pelo presente Tudo que eu quero Tô te esperando vem bater Eu amo você Sei te querer Minha vida tem sentido Com você Com você Abre de gente, água, aquele abraço Vem! Rodrigo Mendes No violão Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei Que só existe em você Eu quero a meta de mim Que é você O riso que irradia o mundo E que me faz viver Presta solidão E me faz Tudo que eu quero É você de volta Tô te esperando vem bater na minha porta Eu amo você Só sei te querer Minha vida tem sentido Se tiver você Tudo que eu quero É você de volta Tô te esperando vem bater na minha porta Eu amo você Só sei te querer Minha vida tem sentido Se tiver Você Tem alguma Jane aqui? Apaixão Apaixão A Trê 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 Mesmo com o outro amor Não vai pensar em mim Jane Perdi você de vez Só que eu não sei O que fazer Jane Tentei encontrar alguém Com o amor Igual ao sim Jane Seu amor se for De mim Jane O tempo já passou E o que restou Só da você Jane Não vou querer mudar Nem vou tentar Te esquecer Jane Não vou conseguir Vou me declarar pra ela Eu sei Eu sei Eu sei Jane Eu sei Você não vai mais conseguir Me esquecer Eu vou estar em tudo aqui O que você for fazer Mesmo com o outro amor Vai pensar em mim Só quem gostou Grita aí Olhe pra mim Seja capaz de falar Se me quer pra sempre Oi Só momento É tão intenso Quando Amo Mas é só Sair da cama Que me tratas Como um simples Passatempo Minha rotina É esperar por você Mesmo sem saber Será que ele vem Ou então vai me ligar Fico desesperada Fico desesperada A te esperar E o tempo que parece Não passar Eu em frente à TV Pra tentar esquecer Eu estou Calma Esperando por você Olhe pra mim Seja capaz de falar Sobre nós dois Se me quer pra sempre É só momento Tão intenso Quando Amo É só sair da cama E me tratas Como um simples Passatempo Eu te amo Mais É isso E o tempo que parece Não passar Eu em frente à TV Pra tentar esquecer Eu estou Amor esperando por você Né? Se comportem meninas Meu Deus Rod que arrumou Uma namorada Hoje Que É pra casar Né? O indefone Então que eu vou Pra atender Eu me decepciono Pois não é você Então vejo a mensagem No teu celular Eu Eu te amo Mais assim Pra mim não dá Fico desesperada A te esperar O tempo que parece Me pide um beijo Eu em frente à TV Estou Amor esperando por você Amor esperando por você Amor esperando por você Você Amor esperando por você Amor esperando por você Amor esperando por você Vocês sabem tudo Então vambora O Raimundo disse assim Pra Marcela Que ela é a razão do viver dele Que ele ama muito ela Marcela O Raimundo te ama Fiquei assim Fiquei assim Amor esperando por você 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 E eu só quis ouvir Sua inspiração Eu vi o quanto você Eu vi o quanto você me queria E mais e mais eu me envolvia Demais poder sentir Aquela sensação Jairão na percussão Jairão na percussão Nós dois Nos dois Nos entregando-se Nos entregando aos poucos Nós dois Vivendo um pro outro E eu só quis ouvir Sua inspiração Eu vi o quanto você me queria E mais e mais eu me envolvia Demais poder sentir Aquela sensação Nós dois Nos entregando aos poucos Nós dois Vivendo um pro outro E eu só quis ouvir sua respiração Eu vi o quanto você me queria E mais, e mais eu me envolvia De mais poder sentir aquela sensação Show! É tão bom você perto de mim Resistir a tudo isso É tão difícil só pensar O tempo para nesse momento Só vejo seu olhar Nunca me abri pra ninguém Não posso negar Sonho em ter você em meus braços E quando estivermos juntos Juntos pra acionar Só um beijo e a lua pra testemunhar Só um toque pro meu corpo inteiro queimar Tudo é tão perfeito com você Nada vai nos separar Se arriscar em além de te perder Por você esperaria uma vida inteira Estou aqui só preciso E um beijo e nada mais Desejo Desejo Tudo é tão perfeito com você Nada vai nos separar Se arriscar em além de te perder Por você esperaria uma vida inteira Por você esperaria uma vida inteira Estou aqui só preciso E um beijo e nada mais Não quero te perder Não quero te perder Pro meu corpo inteiro com você E um beijo e nada mais Um beijo e nada mais Um beijo e nada mais Que olhos, hein? Recordo Como vai? Que sorte te encontrar Parece que foi o destino que te Consegui 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 Eu já não consigo Consigo mais sorrir Só penso em você E no quanto a gente era feliz Era feliz Meu amor Nunca te esqueci Eu vivo Pensando mais Mesmo longe Jamais deixei De ouvir Sua voz Era meu coração E me jogarei Em seus braços Me perder Nos seus encantos Meu amor Te encantou Também me soltei Eu senti E só penso em você E no quanto a gente Era Feliz Era Feliz Beijo Nunca te esqueci Eu vivo Pensando em você Mesmo hoje Jamais deixei De ouvir Sua voz Era meu coração Louco pra ti Aqui E me jogarei Seus braços Me perder Nos seus Em todos Meu amor Vem comigo Vem comigo E me jogando E me jogando Vem comigo Em todos Vem comigo E me jogando E me jogando Em todos Eu vivo Eu amo Era meu coração Diz, diz Me perder Era meu coração Longo pra te encontrar E me joga em seus braços Me perder nos seus encantos Meu amor Linda essa canção, né? Eu também gosto de sorte. Deixa um beijo aqui pra galera. Deixa eu ver Tiago Geparca, abração Calou promoções Nosso parceiro Alô, Ítalo Cadê Ítalo? Tá por aí Segura Banca do Zezinho Nosso parceiro Aí estão sedentos gravando tudo Tá aqui no Mix Show Chico Neles, gravações Alô, Chico Neles, meu parceiro Abraço Vamos de sucesso Vamos Marlon Badeira Abração Marlon Badeira Na boca de mim Foi Deus quem mandou O seu amor O seu amor pra mim Meu anjo azul Levuma meu jardim Por a magia No seu abraço Vem me faz Ele irá E no seu jeito de amar Tem mel Mel O seu beijo Tem mel Mel Seu desejo Tem mel Mel Meu amor É a estrela Do meu sol É a luz Eu te quero Vou te amar Para sempre Te amarei Seu olho Me cita Deixo meu corpo Em chão Boas autoras Quando você me ama Esse prazer Só você tem o dom De me ser assim Ai, de me fazer feliz Mel Mel O seu beijo tem mel O mel Seu desejo tem mel O mel Meu amor É a estrela Do meu sol É a luz do meu viver Eu te quero Eu vou te amar Eu vou te amar E pra sempre Pra sempre Te amarei Pra sempre Te amarei Pra sempre Me É a luz do meu Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar O meu amor Eu vou te amar O beijo dele tem mel Seu desejo tem mel Meu amor é a estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E pra sempre te amarei Pra sempre te amarei Pra sempre te amarei Pra sempre, é Eu te quero e vou te amar Carícias e declarações de amor De testemunha Vou sair te ver Eu vou voltar Minha vida é vazia Sem você Eu estou apaixonada Como te esquecer Vou sair te ver Minha vida é vazia Sem graça Vou sair te ver Vou voltar Para viver Eu fui sem você O que? Aventar Fico Eu fui sem você Eu fui sem você Minha vida Minha vida é vazia Minha vida é vazia Sem graça Como? Eu vou sair te ver Eu vou sair te ver Meus amigos românticos Meus amigos românticos Eu amo Eu amo Eu sei que sem querer Eu magoei Eu magoei Mas quem chorou Fui Por não escutar O meu coração Não pude imaginar Que pudesse amar Que pudesse amar Alguém tanto assim Eu fiquei com ele Fui Diz! Te amo de verdade Minha cara a metade É por você E o meu O meu amor O meu amor É só limites Brinquei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Bora, pescocinho Senhor, pescocinho Meus amigos românticos Sempre sem querer Que eu magoei Por você Sempre sem querer O meu coração O meu coração Nem meu amor Não pude imaginar Não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Eu fiquei com medo E fugir Mas hoje eu Eu sei Te amo de verdade Minha cara a metade Minha cara a metade É por você E o meu O meu amor Contrapassou limites Brinquei até Comigo Pra não te perder Porque Porque eu te amo Minha cara a metade 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 Só quem tá apaixonando Solta a voz assim, vem Mas hoje Briguei até comigo Pra não te perder Por quê? Eu te amo Minha alma gêmea é você Minha alma gêmea é você Ninguém consegue parar O pensamento Vem mesmo ou não vem Sem freio ou breque É por isso, amor Agora é a entrevista Que rola o quê? Esse aqui já rolou É por isso, amor Que de vez em quando Rola o flashback Essa paixão não tem Para lugar e ter Brincar de prazer E me traz você Parece um moleque É por isso, amor Que de vez em quando Rola o quê? Rola o flashback É por isso, amor Que de vez Pescozinho, rei do bombom Rola o flashback Coisas do passado Pescozinho, rei do bombom Pescozinho, rei do bombom Pescozinho, rei do bombom É por isso, amor Coisas do passado Parece errado Revi ver de novo Ah, no coração Interrogação Como é? Como é que se esquece É por isso, amor Que de vez em quando Rola o quê? Rola o flashback Já aconteceu com você, que eu sei Amor Que de vez em quando Rola o flashback É por isso, amor Que amor com você é amor de cinema em TV Quando ninguém me esconde Assim existiu História nunca Banca do Zezinho F, gravações O PNCDs Sonho é profunda sem medo de amar Com felicidade no ar E aí? E aí? E aí? Vou me escrever no papel Tamanha força de amar Tamanha força de amar É muito mais do que a soma das botas de amar Vamos escrever no papel Porque não dá pra explicar Tamanha força de amar Desejo de mim Desejo de mim E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Só queria dizer Só queria dizer Que de vez em quando Eu sei o que a soma das botas de amar Tamanha força de amar Vou me escrever no papel Tamanha força de amar Porque não dá pra explicar Tamanha força de amar Só queria dizer Obrigado pelo carinho de vocês Pela presença no nosso show Vão em paz, vão com Deus Obrigada Obrigado pelo carinho de todos vocês E que Deus acompanhe Se Deus quiser, voltaremos o mais rápido possível Calou Produções, Thiago Gepardo Eu e toda a galera, o fã clube Obrigado pelo carinho, paixão fatal O mundo inteiro Calou Produções, Thiago Gepardo, abração Que Deus acompanhe vocês, obrigado Falou Gê Dá tchau pra gente aí, dá Tchau, 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 tchau Quem gostou, grita aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL